Bom dia, mais um vídeo sobre silagem. Postei um esses e agora tem outro. Aqui está o Pitoquinho, bem louco. Então vou mostrar como é que está a silagem de hoje. É uma silagem daquele milho que eu mostrei tempo atrás, que eu achei que ia dar problema, que ia dar geada, que o pé tinha plantado tarde, e realmente deu geada. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Obrigado, Pitoco, por me ajudar a gravar. Está puro paia e sem grão. Na verdade está bastante úmida a silagem, só que o problema é que vão cortar para não perder tudo. Deixa eu ver se eu acho um grão, mas está difícil de achar. O grão está a ponto de bom de assar, de milho que seria bom de assar, então está muito verde. Ele deve estar uns 20% mais ou menos farináceo, certo? Seria uns 65%, 70% farináceo. Então ele está muito úmido, muito verde o grão, então praticamente não se aparece na silagem. Você percebe que ela é bastante palhuda, porque é delgeada, atorou as pontas do milho. Imagina um pé de milho assim, só que com a espiga e o caule verde. As folhas do pendão para cima e as folhas verde, e tipo a espiga e o coiso estão... É, entenderam, né? As folhas do pendão seco e a espiga e o pé verde. Então essa silagem aqui está horrível. O milho está atrasado, o pé está verde, e as folhas do pendão, tipo a espiga para cima, estão muito secos. Então a silagem vai dar bem ruimzinha, vai dar fibrosa, vai dar pouco grão, uma pasterneira vai. Ou para tapear um pouco já que é o ano de seca, então não tem muita silagem, temos que fazer estoque. Acho que eu já falei, né, que esse milho foi plantar aqui em milho da jada. Não tem mais muito o que dizer agora. Aqui está o pitoquinho me incomodando de novo. Eu estou aqui socando, já faz umas três viagens que eu não soquei, porque não deu tempo. Duas foram descarregadas de manhã, antes do almoço, e mais uma de tarde. O pai viveu com o caroção da roça, com o trator carregado da roça, e descarregou. Eu tive que ir fazer um remédio numa vaca, que estava doente. Ele não soquei. Então agora vamos compactar essa silagem. Vocês estão escutando o barulho do meu cunhado, está com outro trator para ajudar a puxar. E acho que era isso o vídeo de hoje. Tchau para vocês, e eu vou compactar essa bucha aqui. Antes que o pessoal, antes que fica mal compactado, e depois não consigo descargar os outros caroção. Aí eu for. Tchau.